Rapaz, é a história do boca a boca, né? Em 1989, então eu já com quatro anos de saxofone, fiz a minha primeira gravação Num vinil do pastor Josué Rodrigues, que é meu brother, meu irmão Chamo ele de Joshua Pastor Josué Rodrigues Ele é de lá ainda, mas ele se aposentou, jubilou Como pastor lá da igreja Da primeira, da igreja presbiteriana Betânia, lá em Niterói E eu fui gravar no estúdio da S8 lá em São Gonçalo E gravei, bicho, eu lembro que quando eu recebi o vinil de presente Eu botei no meu toca-disco, bicho, quando começou a tocar meu saxofone, cara Bicho, é um negócio inacreditável, tu vê aquela parada preta rodando E teu som saindo dali Meu som saindo dali, eu falei, caramba, que loucura isso, bicho Meu som, cara, eu voltava toda hora Voltava toda hora, só eu tocando aquela onda, né Caramba Cara, e aí, começaram Logo depois, pintaram os adates Porque antigamente só existia gravador de rolo Gravador de rolo Então, era... Contava no dedo os estúdios Porque uma máquina de gravador de rolo era 60 mil dólares Uma fita rolo era 300 dólares Caramba Uma fita você gravava três músicas Então, pra você gravar dez Precisava de quatro fitas Todo mundo fazia, quase todo mundo fazia É... Disco com dez músicas E aí, pintaram os adates Adates era um gravador Com a cara de um videocassete Era uma fita de videocassete Com mais qualidade, talvez Mas era uma fita de videocassete E ele tinha oito pistas Oito pistas Quem tinha grana, comprava dois adates Fazia dezesseis pistas Quem tinha mais grana, comprava três adates Fazia vinte e quatro canais Bicho, aquilo virou uma febre Virou uma febre E todas as pessoas que não tinham condições de gravar num estúdio profissional Passaram a ter Entendeu? Então, muitos cantores evangélicos Que talvez não tivessem oportunidade nenhuma Cantor secular também Talvez não tivessem oportunidade nenhuma De ir pra um grande estúdio e gravar Passaram a ter Porque a pessoa comprava um gravador adates Oito canais E ela já conseguia gravar um disco E aí, bicho, começou a pintar um monte de gravação De um monte de artista evangélico novo Um monte Pode crer Não tinha quase ninguém Artista evangélico era Oserge Paula Matos Nascimento Vitorino Não tinha nenhum Talvez o que chamamos hoje de mercado gospel Não existia isso Não existia isso E eu comecei a gravar De novo Sem saber o que era isso Mercado gospel Não tinha isso Isso não existia Eu comecei a gravar Só porque as pessoas começaram a me ligar Eu tive que juntar 4 mil dólares Pra quê? Pra comprar um telefone Pra parar de atender da dona Rosalina Muito louco, velho Telefone era uma grana Era 4 mil dólares que eu paguei no telefone Caramba 4 mil doletas, velho Que ano era isso aí? Ah, velho Começo de 90? 90, 91 Caramba 4 mil dólares um telefone Caramba Uma linha telefônica Uau Era isso E aí a galera começou a me ligar Sabe? Aí você faz um solo Que agrada Um aí espalhando pro outro Ô chama o cara Tal Chama o fulano Chama o fulano E aí comecei a gravar Muitas Muitas Em muitas gravadoras Começaram a surgir as gravadoras Sim Evangélicas A Line A MK A Rosa de Saron E uma série Uma série delas E aí você vai tendo contato com os produtores Você vai tendo contato com os produtores O produtor conseguiu Que aquele disco tal Vendesse tantas mil cópias Aí já chamaram ele pra essa gravadora aqui Aí ele já me chamou pra essa Me chama pra essa gravação aqui também Aí eu comecei a gravar completamente sem saber Que era um mercado Não, ninguém pensava Eu não pensava nisso Eu sinceramente Não imaginava E esse negócio de solo de sax também era Todo disco tinha que ter, né cara? Todo disco tinha que ter Três, quatro solos Exatamente Ainda tinha isso Às vezes o cara me ligava e falava Canuto tem quatro faixas aqui Canuto tem cinco faixas Num disco só, cara Num disco só Pode crer, cara E é um negócio cansativo Não é fácil Porque Quando são quatro solos Cinco solos Mas tá tudo escrito Aí é rápido Sacou? Mas quatro solos Que o cara toca a harmonia da introdução E fala pra você Fica à vontade Cara, solo não é improviso Uau Solo de gravação Não é improviso Improviso é outra coisa Solo de gravação Você tem que fazer um negócio marcante Você tem que fazer um negócio Que chame a atenção das pessoas A ponto de ela não trocar de estação de rádio Você já tinha essa consciência nesse período? Eu tinha Eu tinha Eu sabia que tinha que ser um negócio marcante Não por causa do comércio Mas eu sabia que tinha que ser marcante Entendi Na minha cabeça eu pensava assim Pô, não posso fazer Ah lá, ré menor e eu Vai Não vai rolar Tinha que ser um negócio marcante E eu Eu Pensava sempre nisso E Pedi a Deus assim Pra vir uma melodia bacana Sabe? E normalmente é a primeira que vem Bicho Toca a base aí É o cara Lá é um mais Já vinha alguma coisa Quando não vinha me dava uma agonia Às vezes vinha uma sequência de acorde Troncha E você tinha já conhecimento de harmonia assim? Ou era mais pelo feeling nessa época? Cara A verdade é a seguinte Quando eu era aluno do Idris Em 86 O Idris chegou um dia Falou pra mim assim Muito louco Vou te cobrar mais aula não Falei, ué mesmo? Pumazinho Ele, não Sua aula passa muito rápido Sério? É porque É o seguinte, cara Pô, não tô tirando onda não, galera Tô contando assim A história Sim, claro O que rolou Não é tiração de onda nenhuma Tô fora É Porque é o seguinte Vamos supor que ele passasse Três exercícios do Closet Um exercício do Closet Durava dois minutos Você tocando ele Sem errar de cabo a rabo Três exercícios Dá seis minutos Mais o papo dez Sacou? Tava resolvido já a lição da Quinze minutos Tava resolvido O que ele já tinha me passado Em quinze minutos Pô, aula tem uma hora Ele falou Pô, não vou te cobrar mais aula não Caramba, olha isso Entendeu? E aí, cara Nesses outros quarenta e cinco minutos Ele ficava me mostrando gravação Que barato, cara Ele ficava me mostrando música Sentado lá na casa dele E ele ouve isso aqui Eu lembro que ele me mostrou Um solo do Brecker Tocando uma música No disco do Don Gronick Pororé Pataroré Tororé Vocês não conhecem essa música? Não, não O solo do Michael Brecker Inacreditar É mesmo Eu lembro dele ter me mostrado Essa música Eu lembro dele ter me mostrado O disco do Ed Daniels O Breakthrough Ah, isso aí é Bicho E ele ouve isso aqui, bicho Sabe? Eu na casa dele com o Idris, cara Sabe? E aí, o que que acontece? Como Ele falou assim Eu aceitei, né? A proposta, né? De não me cobrar E aí, bicho Sobrou a graninha Que eu pagava a ele Pra pagar uma aula de harmonia Ah, que legal O Sérgio Benevenuto Sim Ele deu aula pra galera, né, cara? Deu aula pra uma galera E é muito louco, Danilo Porque um dia Eu fui no centro da cidade E comprei um livro da Berkeley Que era Xerox da Xerox Da Xerox Da Xerox Quinta geração de Xerox Quinta ou sexta Tem que acender com o lápis E aí, tava lá Era um livro de os modos E aí, cara Eu comecei a tocar aquele livro, né? Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó Depois ré, mi, fa, sol, la, si, dó, ré Depois mi, fa, sol, la, si Pô, isso aqui é muito fácil, bicho Por que esse cara fez esse livro? Eu não sabia o que era os modos Eu falei, pô, que livro de técnica esquisito, sabe? Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó Ré, mi, fa, sol, la, si, dó, ré Mi, fa, sol, la, si, dó, ré, mi Fa, sol, la, si, dó, ré, mi, fa Eu falei, bicho, que loucura Esse livro aqui, bicho Mas olha só que loucura Eu falei, vou fazer mesmo assim Sim Foi a informação, né? É aquela história O nego me pergunta Pô, vale a pena estudar aí? Não sei o quê Bicho, qualquer coisa que estudar vale a pena Aí comecei a estudar aí Aquele livro E fui fazendo Só que passava rápido, né? Bicho, aí eu fui estudar com o Sérgio Aí o Sérgio mostrou os modos Quando ele mostrou os modos Eu falei, ih, o livro Fez sentido O livro Entendi Caramba, olha isso Aí eu comecei a tocar E ele falou, pô, é você já sabe Eu falei, eu não Eu ouvi esse galo cantar Só que eu não sabia onde que ele tava Ele tá aqui Sacou, bicho? Caraca, que barato, cara É, bicho Que barato É aquela volta, né, velho? Pode crer Aquela volta Que hoje não tem essa volta mais Hoje tá tudo aí na mão É Mas pode ser prejudicial também, né, Zé? Eu acho que O excesso de informação O cara pode ficar um pouco perdido Eu acho que em 95% dos casos é prejudicial Mas quem tá afim de estudar é sensacional Pode crer Agora, é Eu acho que Eu acho que Eu acho que